Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Obrigado, Senhor, por esta quarta-feira. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de encontrar este irmão, esta irmã, que agora me escuta no programa Palavra do Coração, neste dia 21 de outubro de 2020, o mês da santidade. Acolho você com alegria, e hoje, véspera de um grande santo, que é o nosso padroeiro, vamos celebrar amanhã, São João Paulo II, eu quero trazer a história de uma santa muito querida no Brasil, muito amada, uma história que com certeza vai te ajudar, estimular você a viver a santidade. Vamos falar hoje sobre Santa Rita de Cássia. Rita era filha única. Nasceu no século XIV, mais precisamente em maio de 1381, nas montanhas em Roca Porena, na Itália, perto de Cássia, na região da Úmbria, a mesma região de São Francisco de Assis. Era filha de Antônio Mantini e Amata Ferri, casal de muita oração, não sabiam ler nem escrever, mas ensinaram a filha a fé em Jesus Cristo e Nossa Senhora. Em casa, os pais contavam as histórias dos santos, e isso contribuiu muito para a formação. Eu sempre repito isso aqui na comunidade, para os missionários. leiam a história dos santos. Quando observamos a história dos santos, nós nos tornamos, além de conhecedores da ação do Espírito na vida humana, nos tornamos também fortalecidos para enfrentar muita coisa. Na minha vida, a história dos santos me ajudou muito. Até hoje me ajuda. Rita queria ser freira, mas os seus pais escolheram para ela um marido, porque era costume na época. E o marido escolhido pela família, um tal de Paulo Ferdinando, não foi uma boa escolha. Paulo era infiel no matrimônio, tinha o hábito de beber, e disse, inclusive, que Paulo fazia parte de uma espécie de milícia, era matador de aluguel. Imagine a situação complicada desta jovem Rita, que queria ser freira, os pais não permitem, fazem com que ela se torne prometida em casamento a esse tal de Paulo, e ela aceita. Porque naquela época, os filhos não podiam ir contra a ordem dos pais. E exatamente por causa disso, que Santa Rita dobra as suas orações pelo seu esposo, com quem viveu 18 anos. Ficou casada com esse Paulo, 18 anos, enfrentando essas duras realidades, intercedendo pela conversão do marido. Teve dois filhos, e durante o tempo de casada, Rita se mostrou boa esposa, e mãe paciente. Mesmo sofrendo, nunca deixou de rezar pela conversão da família. Por fim, a mansidão, a persistência de Rita, acabaram por amolecer o coração do seu marido. Ele se converteu, mudou a sua vida conjugal, de tal forma, que as amigas de Rita, e as mulheres da cidade, vinham se aconselhar com ela. porque viu que ela conseguiu um grande milagre, a mudança do seu esposo. Porém, esta conversão de Paulo, esposo de Rita, aconteceu depois que ele deixou um raço de violência, de muitas brigas, de muitas mortes, de ataques a grupos na cidade. E um dia, Paulo saiu para trabalhar e não voltou para casa. e Rita teve a certeza de que algo horrível tinha acontecido. No dia seguinte, encontraram Paulo morto. Foi assassinado. Rita, que queria ser freira, acabou se casando com Paulo, ficou 18 anos casada, e agora é viúva. Os seus dois filhos, que eram pequenos, juraram vingar a morte do pai. E a Rita, mais uma vez, com os joelhos no chão, rezou, Senhor, não deixa que os meus filhos cometam esse pecado mortal. Logo em seguida, era a época da peste que devastava a região da Europa, e os filhinhos de Rita acabaram doentes, e de forma incurável. Antes que morressem, Rita os ajudou a converter-se. Rezou com eles. Ajudou-os a buscar a Deus pela oração, e a perdoar os assassinos de seu pai. A graça foi tão grande, que assim que conseguiram perdoar o assassino do pai, os dois filhos de Rita morreram. Parece estranho, mas a morte dos dois filhos de Rita quebrou uma corrente de ódio e vingança, que poderia durar anos, causando muito mais sofrimentos e mortes. Depois disso, Rita teve a certeza em seu coração que os três estavam juntos no céu. E assim, todo o seu sofrimento teria valido a pena. Parece que acabou a história? Não. Rita, viúva, depois de sepultar marido e os dois filhos, decide entrar no convento das irmãs agostinianas, obedecendo ao chamado que sentira desde a sua infância. As irmãs, porém, estavam em dúvida sobre a vocação, porque ela tinha sido casada, o marido foi assassinado, a história é complicada, não queriam aceitar a Rita no convento. Então, uma noite, enquanto Rita dormia, ouviu uma voz, a voz de Deus, Rita, Rita, Rita. Quando ela abriu a porta, estavam ali São Francisco, São Nicolau e São João Batista. E eles pediram que ela o seguisse, depois de andar pelas ruas da cidade. Rita sentiu um empurrão, um suave empurrão, ficou em êxtase. E quando voltou a si, estava dentro do mosteiro, dentro do convento, mesmo com as portas trancadas. Então, as freiras não puderam expulsá-la de lá de dentro, porque perceberam que era a vontade de Deus. E Rita viveu no convento por 40 anos. Durante esta vida religiosa, Rita se aproximou muito do mistério da paixão de Cristo. E um dia, orando aos pés da Santa Cruz, pediu a Jesus que pudesse sentir um pouco das dores que ele sentiu na sua crucifixão. Então, um dos espinhos da coroa de Jesus cravou-se na cabeça de Santa Rita. Um pouco daquela dor terrível que Jesus passou, Rita experimentou. Esse espinho fez uma grande ferida. e aí Rita precisou ficar isolada das outras irmãs, mas ela fazia orações, jejuns a Deus e ficou com essa ferida durante 15 anos. A chaga foi curada quando Rita foi para Roma no ano santo. Quando voltou ao mosteiro, a ferida tinha abrido novamente. É um mistério esse dom que Rita recebeu de viver a vida com esta chaga. Alguns santos tiveram essa experiência. Poderia contar aqui muitos milagres de Santa Rita. Aqui na nossa região temos a cidade de Santa Rita do Novo Destino onde a devoção a esta santa está crescendo em vários lugares do mundo. Faça oração, vigílias, novenas. Ela é celebrada todo dia 22 de todo mês. é uma santa que consegue ser estímulo e modelo para solteiros, casados, viúvos, mães e religiosos. Abraçou praticamente todas as vocações possíveis na vida de uma mulher. Que ela interceda por você e deixe eu rezar por você que talvez está passando por alguma situação parecida com aquela que Rita viveu. Vamos orar. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia, eis a vossos pés uma alma desamparada que necessitando de auxílio a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós que tem o título de santa dos casos impossíveis e desesperado. Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa. Intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. E pela intercessão de Santa Rita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Amém. Amém. Amém.